Ela me deu voz de prisão, quer trancar meu coração Passou o xerecade pra tirar minha liberdade Tipo polícia e ladrão, enquadrou o vilão Isso que não se faz, ela tá que tá ousada Ela tá muito ousada Fazendo a minha mente, mexendo com essa bunda Só que eu sou bandido e ninguém muda Vou fazer várias refeições, mas ela não me tira Vou fazer várias refeições, mas ela não me tira Vou fazer várias refeições, mas ela não me tira A minha liberdade Deixa cantar, deixa cantar, deixa o vilão reinar Ela me deu voz de prisão, enquadrou o vilão Isso que não se faz, ela tá que tá ousada Ela me deu voz de prisão, enquadrou o vilão Isso que não se faz, ela tá que tá ousada Mas a dia é demais dessa mulher Ela manda pra cima, sabe o que quer Se ela entra no jogo é pra ganhar Ela sobe em cima e ela não para É um campo em guerra com ela Mas eu compro uma guerra por ela E o que a gente faz? Andar junto do lado E os recalcos ficam olhando de lado Ela vai lá e dá um pau Já sabe que ela é a verdadeira Ela é mulher e não teme, não fala e não erra Se ela manda a bala já era Não bate de frente com ela Não para na frente dela Ela é periculosa e ela vai te derrubar Ela é periculosa e ela vai te derrubar Ela me deu voz de prisão Trancou meu coração Passou o xerecade Pra tirar minha liberdade Tipo polícia e ladrão Enquadrou o vilão Isso que não se faz, ela tá que tá ousada Ela tá muito ousada Fazendo a minha mente Mexendo com essa bunda Só que eu sou bandido e ninguém muda Vou fazer várias reféns Mas ela não me tira Vou fazer várias reféns Mas ela não me tira Vou fazer várias reféns Mas ela não me tira A minha liberdade Deixa cantar Deixa o vilão reinar Com elas Ela é periculosa Não falha Não erra Não trava Não quebra Da chave de cheddar Que ela vai te derrubar Que isso? Ela enquadrou o vilão, hein? Que isso? Que isso? Que isso? DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Que isso, hein? A minha mente Mexendo com essa bunda Só que eu sou bandido e ninguém muda